Boletim TV Universo Olá, está começando o Boletim TV Universo 1ª edição. Os alunos que foram classificados no Sistema de Seleção Unificada 2020 têm até hoje para se matricular nas instituições de ensino. Os candidatos precisam estar atentos à documentação que a Universidade solicita para a realização da matrícula. Já os que não conseguiram passar em nenhuma das duas opções escolhidas no ato da inscrição têm até hoje para participar da lista de espera do SISU. Basta entrar no seu Boletim SISU e manifestar o interesse no prazo apresentado no cronograma. Vale ressaltar que a convocação da lista de espera começa no próximo dia 7. Desde 2008, o dia 4 de fevereiro é marcado pela conscientização sobre o câncer. A data instituída pela União Internacional contra o Câncer estimula também a prevenção da doença. De acordo com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, o hábito de praticar exercícios físicos faz diferença na prevenção do câncer. Cerca de 30% a 50% dos casos da doença podem ser evitados pela mudança no estilo de vida. Além da prática de atividades físicas, é recomendado também o consumo de alimentos naturais, a redução do consumo de álcool e não fumar. O Boletim TV Universo fica por aqui. Você confere essas e outras notícias em nossas redes sociais. Até mais!